Foram noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor nada me consolava Aleluia! Mas eu sobrevivi Uma águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim Olha o que aconteceu! Deus me escondeu e te escondeu! Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma peste me atingiu Eu aprendi a ganhar Perder Eu aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou E coisa boa chegando Em nome de Jesus Eu creio que a palavra do Senhor está trabalhando nesta noite Receba essa palavra nesta noite E não me importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Se você crer, recebe em nome de Jesus Eu creio que a palavra do Senhor está trabalhando nesta noite O que importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Oh, a tia todo loucou, Senhor Tudo aqui é por Ti Tudo aqui é por Ti Oh, aleluia Eu aprendi a ganhar Perder Eu aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não me importa o que eu sofri E não me importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não me importa o que eu sofri Tem coisa boa chegando Tem algo Eu O que importa é que eu Sobrevivi 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 Obrigada, Senhor por cuidar de nós Sobrevivi Amém! Glória a Deus.